Começo Um de cada Primeiro danque Dê esse ativo Raquel Vai Dá Se vai Eu ia ter que gastar minhas cartas da manga Um de cada Que vida da puta É Que O que é Isso é fazendo Ué Isso é uma joaquizinha É tão lindo É É Isso é pra estrancar isso aqui É Isso é um de cada É Isso é um de cada Isso é um de cada É É Isso é um de cada Vamos lá. Nossa! Última! Você mata! Curto o senhor não tiver! Vem! Muito foda! Vamos lá! Muito fácil! Que onda! Pra acabar! Pronto!